Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, nesta segunda-feira maravilhosa. Sim, feliz segunda-feira para você. Que o seu dia seja maravilhoso, cheio de favor, de vitórias. Que você desfrute mais e mais do poder da glória do Senhor. Que você seja inundado por essa glória. Em nome de Jesus, sua vida, sua casa, esse favor que nos ajuda a caminhar todos os dias. Que você possa desfrutar dele, você e a sua família. Em nome de Jesus, Deus te ama. Você já disse isso hoje. Aliás, não tem que falar só hoje, tem que falar todo dia. Você tem que lembrar disso. Deus me ama, Deus está do meu lado, Ele cuida de mim. Eu não vou temer. Tem saída. Quando o diabo quer dizer que não tem, tem saída, tem solução, tem esperança. Então, vamos nos levantar e declarar esse amor. Deus me ama. Eu sou filho, filha, amado, amada. Eu quero agradar a Deus. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu fui abençoado. E eu tenho poder para governar. Para dominar. E eu não vou ser dominado. Não vou ser dominado. Quem domina não é dominado. Quem governa não é governado. É verdade. E o medo está aí. E quer nos dominar, nos governar. Governar a nossa vida. Dominar a nossa vida. Não. Não. Você tem que se levantar e dizer não. O Senhor me deu um espírito de coragem. Não de medo. Eu não vou viver com medo. Eu me recuso a viver com medo. Eu não vou ceder para esse sentimento. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Ele não perde o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E o diabo, muitas vezes, ele quer nos convencer que está tudo descontrolado. Está tudo uma bagunça. Acabou. Não. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos assegura. Dias de vitória. Livramentos. Aqueles que se refugiam em Deus. Estão. Num lugar seguro. Todos os que têm corrido para Deus. Estão seguros. Estão em paz. Estão abençoados. Eu não sei como é que você está. Como é que você começou o seu dia. Mas, ânimo. Vamos nos encorajar no Senhor. Tem de bom ânimo. Ânimo. Vamos em nome de Jesus. Acredite. Não é o fim. Em nome de Jesus Cristo. Não é o fim. O diabo está lutando para levar as pessoas a acreditarem que é o fim. Que não tem mais o que fazer. Que não tem saída. É mentira. É mentira. Você vai ver. Todos que têm corrido para Deus. Têm desfrutado de paz. Estão crescendo. Estão melhorando. E o final de tudo isso. Para quem está longe de Deus. Realmente não tem como ser bom. Mas para quem. As pessoas que estão escondidas em Deus. Que têm corrido para Deus. Que têm se refugiado em Deus. Elas estão cada vez melhores. E elas vão ficar cada vez bem, mas bem melhores. Vai só melhorar. Só melhorar. E o caminho é buscá-lo. É o caminho da sabedoria. Queridos. Tem um livro inteirinho falando de sabedoria. Olha o tanto que sabedoria é importante. O princípio da sabedoria teme a Deus. Sabedoria é fazer escolhas corretas em Deus. Fazer suas escolhas. Tomar suas decisões com base na palavra. Então assim. Aqueles que têm escolhido viver sabiamente. Você vê um resultado completamente diferente. Porque a sabedoria, ela traz paz, caminhos de paz, segurança. A sabedoria, andar com sabedoria, viver com sabedoria, dá você vida longa. Prosperidade e paz. Está aqui, deixa eu ler para você. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão sua vida, vida longa, por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Aqui ó, 17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Como, 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é proveitosa. É mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Tudo o que as pessoas querem. Saúde, vida longa, riqueza, honra. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém entendimento. Aí aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Só um insensato. Só um tolo. Despreza. Ainda aqui, ó, deixa eu ler pra você. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os meus dias serão multiplicados. E o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição. Sedução e ignorância. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. É uma loucura viver de forma insensata. De forma tola. Mas o sábio. E o princípio da sabedoria temer a Deus. Temer a Deus. Esse homem, aqui, ó. Diz isso aqui, ó. Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. O homem mais sábio, que já pisou aqui na terra, disse, depois de ter visto tudo, ouvido tudo, ele disse, tema a Deus. Porque é tudo que uma pessoa precisa. É o essencial. Às vezes nós achamos que precisamos de muitas coisas. E o homem mais sábio, que viveu, assim, a maior glória, o mais rico, o mais sábio, que pisou aqui. Ninguém até hoje superou. Passou o Salomão. Esse homem, com conhecimento profundo, não é conhecimentozinho, não. É conhecimento profundo. Disse, ó. Depois que eu já vi tudo, experimentei tudo. Tudo. Riqueza, honra, poder, mulher doidada. Um harem gigante. Com mil mulheres. Todo tipo de projeto. O homem mais famoso da face da terra. A gente viajava longas distâncias. Reis. Para conhecer sua sabedoria. Esse homem que viu tudo, ouviu tudo, viveu tudo. De mais glorioso, poderoso. Disse, tema a Deus. Isso é o essencial. Para a vida do ser humano. Então, assim, você quer uma vida poderosa? Uma vida segura? Uma vida abençoada? Protegida? Garantida? Tema a Deus. Talvez você está buscando tanta coisa. E o senhor está dizendo, sabe o que você precisa? Teme a Deus. Teme a mim. É isso que o senhor está dizendo para você. Porque, às vezes, eu vejo pessoas dizendo, Ah, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Você precisa temer a Deus. Ai, porque eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não devia fazer nada disso. Você devia temer a Deus. Ai, eu não sei por onde começar. Começa temendo a Deus. Se as pessoas temessem a Deus, casamentos não seriam destruídos. Muitas situações que acontecem o tempo todo, acontecem por falta de temor a Deus. As pessoas mentem por falta de temor a Deus. Elas enganam por falta de temor a Deus. Elas traem por falta do temor a Deus. Elas são desonestas porque falta de temor. Elas falam mal das outras porque falta de temor. Elas são fofoqueiras porque falta de temor. Elas ficam remoendo mágoa no coração porque falta de temor. Elas lidam de forma ilícita, injusta, por falta de temor. Elas estão vivendo os problemas mais terríveis dentro de casa e muitas vezes é por falta de temor. Falta sabedoria. O homem não se posiciona como autoridade. A mulher não se posiciona como aquela coluna, aquele fundamento, porque a mulher sábia constrói. Ela edifica. Mas a tola ela destrói. Porque preste atenção numa coisa. Uma sucessão de escolhas tolas. Uma hora. Essa conta chega. As faturas chegam. Entendeu? A pessoa vai fazendo uma escolha sábia. Hoje, outra manhã. Sábia, sábia. Ela está construindo. Ela vai fazendo uma escolha tola, tola, tola. Ela está destruindo. Ela não está vendo, às vezes, que a casa dela já não tem alicerce nenhum. Porque todas as construções estão sendo com base nas tolices, em atitudes estúpidas, insensatas. Sem sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Tudo tem que começar com temor a Deus. Espera aí. Eu vou fazer isso aqui. Isso agrada a Deus? Eu vou falar isso aqui. Isso aqui vai edificar? Eu vou tomar essa atitude, essa decisão. O Senhor se agrada disso aqui? Do que eu estou fazendo? A maneira como eu estou conduzindo minha casa? A maneira como eu estou conduzindo minha vida? A maneira como eu estou conduzindo meus negócios? Está com base na palavra? No temor a Deus? Porque a raiz dos problemas é a falta de temor a Deus. É a falta de temor a Deus. E por trás disso, você vai encontrar corações orgulhosos. Que não querem se submeter. E estão acreditando em fantasia. A Bíblia fala de gente que acredita em fantasia. Está fazendo tudo errado, mas vai terminar tudo bem. As escolhas são péssimas, mas o final vai ser lindo e maravilhoso. Não vai. Não vai. Uma hora a conta chega. Uma hora as faturas chegam. Às vezes as pessoas se enganam. Porque alguma áreazinha ainda está caminhando bem. Às vezes até o financeiro está indo. Ou a saúde. E ele... Então está tudo bem comigo. Não. Não. Se essa unção de conquista ainda não foi retirada. Ela está para ser. E a gente não compra a Deus. Porque não adianta você fazer uma parte e deixar outra. Ah, eu dizia meu oferto e tal. Mas espera aí. Jesus falou que não adianta só dizimar e ofertar e deixar de lado a fidelidade, a misericórdia, a compaixão. Coisas que são essenciais. Vitais. Para uma vida bem sucedida. Então eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar. Mas eu preciso falar a verdade. Eu preciso ter um coração leal, fiel. Eu preciso temer a Deus. Eu não posso me concentrar apenas. Ah, eu temo a Deus numa área, mas não temo noutra. Não é assim que funciona. Então eu vejo pessoas vivendo uma vida tola. Plantando sementes tolas. E não tem como. Uma hora a terra vai devolver. Porque o que você dá à terra é o que ela vai te dar. Se você planta arroz, é arroz que você vai colher. Você não vai colher outra coisa. Então se eu só planto tolices. Porque palavras, atitudes, decisões, escolhas, são sementes que germinam. Então é uma palavra tola, outra tola, mais uma escolha tola, uma decisão tola. Mais uma atitude tola. Na vida. No casamento, na criação dos filhos, na condução da casa, na condução dos negócios. Na condução da vida. Eu estou lançando sementes tolas, insensatas, estúpidas. O que eu vou colher para a minha vida? Isso é óbvio. Ninguém nem precisa falar. Ninguém precisa falar para mim. Cléo, você está plantando sementes tolas. Com essas decisões, com essas atitudes, com esse comportamento. Escuta. Lembra o que a gente planta, a gente colhe. Então vamos acordar. Não adianta reclamar, murmurar, chorar leite derramado. Sabe, para, eu falo o tempo todo, não olha para trás, deixa o passado. Deixa o passado. Esses dias ainda eu dei uma resposta para um líder que me perguntou, na verdade uma pastora, que atendeu uma mulher que o marido cometeu a dutéria e agora ela, assim, não quer abandonar, não quer divorciar. Mas toda briga joga na cara desse homem. E eu disse, diga para ela que isso não tem como dar certo. Ou ela vai deixar o passado. Ou ela tem que seguir o caminho dela. Um casamento desse não é mais casamento. Um casamento que não tem respeito. Um casamento onde não há mais a intenção. Quer dizer, eu quero manter o casamento, mas eu não tenho nenhuma intenção de fazer o que é preciso. Então, assim, é uma bobagem isso. Isso aí já foi. Esse casamento já foi. É uma bobagem. Ah, bispo, mas você está falando que tem que separar. Eu não estou falando que tem que separar. Eu estou dizendo que se você não é capaz de perdoar e de fazer escolhas sábias, isso aí já foi. É só mais feridas que estão sendo abertas. Mais e mais feridas. E não só neles, porque se tem filhos, e eles têm filhos. E ela, agora ela só pensa nela. Ele me traiu, ele me traiu. Mas espera aí, tem filhos aí. Que estão gemendo com esses pais que brigam dia e noite. Se ofendem, xingam. E às vezes até se agridem fisicamente. Isso é casamento? Isso é casamento mais. Então, olha, deixe o passado. Para de se distrair com bobagens. Vamos agir de forma sábia. Vamos fazer escolhas sábias. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você quer uma grande vida. Você quer terminar esse ano como o melhor da sua vida? Por cabeça? Com as bênçãos acompanhando você? Tome decisões sábias. E o princípio da sabedoria temer a Deus. Então, toda atitude que eu for ter, toda decisão que eu tomar, toda escolha, tem que ser com base no temor a Deus. Com base no temor para isso agrada a Deus. Se não agrada, estou fora. Fazer escolhas com base na vontade de Deus. Alicerçadas na palavra de Deus. Com base no temor a Deus. Cada palavra que sair da minha boca tem que ser com sabedoria. E o princípio da sabedoria temer a Deus. Então, antes de eu liberar uma palavra, peraí. Essa palavra vai entristecer o Espírito Santo? Isso aqui que eu vou falar vai entristecer o Espírito Santo? Então, não vou falar. Espera aí, essa escolha está dentro do padrão bíblico? Essa atitude agrada a Deus? Essa decisão vai atrair para a minha vida uma boa colheita? Um resultado poderoso? Vai me levar a ter um bom fim? E tudo começa no temor. Tudo é temor. Temor a Deus. E que Salomão disse, é o essencial para a vida de uma pessoa. Porque se você fizer escolhas com base na sabedoria, no temor a Deus, a sua vida vai ser incrível. Se você quer uma grande vida, tudo o que você for fazer, faça com base no temor a Deus. Tema a Deus. Ó, temor aqui ó, na sua mente. O temor tem que existir dentro de nós. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu tema a Deus, as palavras que vão sair são palavras poderosas, de vitória. As atitudes que eu vou ter, as escolhas que eu vou fazer, vão ser sábias, prudentes, poderosas, que vão me levar a construir uma grande vida, uma família poderosa, uma vida poderosa. O essencial é o temor a Deus. Disse o homem mais sábio. E que experimentou tudo, não foi coisinha não, tudo. Você quer uma grande vida? Planta temor. Você quer ter um futuro, poder sorrir para o futuro? Planta sementes de temor a Deus. Tudo que você for fazer, faça com base no temor a Deus. Todas as escolhas alicerçadas na palavra. Nessa segunda-feira, levanta. Toma essa decisão. Chega de escolhas tolas, insensatas. Chega. Chega de temer. Chega. Chega. Eu tenho um espírito de coragem e eu vou refugiar em Deus, vou me refugiar em Deus, vou correr para Deus, ele é minha segurança, vou me esconder nele. E a partir de hoje, tudo que eu for fazer vai ser com base na sabedoria, no temor a Deus, acima de tudo. E a sua vida vai ser poderosa. Pode ter certeza. Deus está falando aqui com você. Tema o Senhor verdadeiramente. E você vai ver a diferença na sua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Você vai ver mudanças radicais. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Fala. Senhor, que ela adquira essa consciência. Que ela consiga ver o que ela não estava vendo. Que o temor do Senhor repouse sobre ela. O temor do Senhor é puro. É um tesouro. É o essencial para a nossa vida. Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos construí-la. No alicerce do temor. Se nós queremos colheitas poderosas, temos que plantar as sementes de temor. Tudo que falarmos, fizermos, tem que ser com temor. Temor é o Senhor. Escolha-as que agradam o Senhor. Então nós vamos ser favorecidos de todas as maneiras e honrados em todas as áreas. Não tem erro. Só final feliz com certeza. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo. Peço mudanças, curas, libertações. Repreendo o espírito da cegueira, da tolice, da estupidez, da insensatez, da cegueira. Eu repreendo em nome de Jesus e que essa pessoa veja o que ela não estava vendo. Que o espírito do medo saia da vida dela. Que ela possui o espírito da coragem, do temor. Que ela se levante. Porque o Senhor a ama e tem vitória, tem favor para ela. Abençoa o teu povo em todo lugar, Senhor. Honra a fé de cada pessoa que ora comigo. Responda as orações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista sobre esses fiéis. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que esse entendimento profundo esteja chegando. Temor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. Onde vou estar às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós. Vai ser um prazer receber você. E conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto